Olha isso gente, o mar tá extremamente forte Caraca! Oi, oi gente, eu sou a Natália Aimei Tá começando mais um vídeo Aqui no canal, eu estou na praia Como vocês estão vendo E hoje é o nosso último dia de praia É a última vez que a Lívia Entra na praia Gente, eu tô de calça na praia, eu vou tirar agora Obviamente Gente, a Lívia tá brincando, a água tá um gelo Não sei como ela tá conseguindo Mas enfim galera, ó, antes da gente começar Deixa muito like, se inscreve no canal E ative o sininho de notificação pra você não ficar por fora De nenhum vídeo, tá saindo muito vídeo legal Aqui no canal, e hoje é a última vez Não é a minha última vez, né Porque eu vou voltar, eu falei com vocês Mas é a última vez da Lívia No mar, a gente não sabe por quanto tempo, entendeu Gente, eu nem falei muito isso com ela Mas a gente vai ter que falar, né E aí por isso eu comecei a gravar pra vocês Pra gente ver qual vai ser a reação dela Eu acho que ela vai ficar bem triste, vai falar bem a verdade Ela tá se divertindo super Tá um gelo, não sei o que você tá fazendo aí Eu tô acertada a brincar Ah Lívia, posso te falar uma coisa? Você tem noção que essa é a última vez que você vai entrar no mar? É, a gente já vai embora Olha só Gente, ela tá tristinha aqui Lívia, o que foi que você tem? Eu não quero, porque eu não quero ir embora Meu Deus, literalmente uma onda gigante O bom é que esse lugar que ela tá, tá mais tranquilo Aqui, como que você vai fazer pra estudar? Você vai ter que arrumar uma escolinha aqui? Não Então Tem escola aqui sim, Lívia Claro que tem Ué, aí pra dentro da cidade Aqui é uma cidade Aí tem escola, tem tudo, ué Ô gente, a Lívia Ela é engraçada Ela não sabia que aqui tinha escola E muito menos farmácia Eu falei pra ela que a gente tinha na farmácia E ela simplesmente falou, tipo Que ia demorar muito pra ela ir pra farmácia e tal Muito estranho, né? Gente, olha a Lívia, viu o quadriciclo? Olha isso, galera Vem aqui Não pode correr atrás Meu Deus Gente, molhou a minha bunda toda Olha a Lívia A Lívia não tá nem ligando Olha isso Meu Deus do céu Eu vou correr, isso sim Galera, o pessoal de quadriciclo É porque eu tinha visto mais cedo E eu mostrei em outro vídeo Eles são policiais Achei bem interessante, bem legal Mas enfim, galera Essa é a nossa última vez na praia A última vez que a Lívia Nossa senhora Calma Não, você não vai em lugar nenhum não Tô te vendo Gente, ela morre de medo Senta aí, babona É a sua última vez, irmão Você tem que aproveitar muito Tá bom Tadinha, gente Ela tá super triste É porque aqui ela aproveitou muito Aqui ela brincou muito Gente, tá parecendo que eu fiz xixi na calça Porque só tá a minha bunda molhada Tipo assim Não tem nenhum outro lugar Eu tava de costas E aí a onda veio Esse lugar que você encontrou aí Foi bom Tá com medo, né? Gente, de verdade No vídeo que a Lívia entrou no mar pela primeira vez Ela tá aqui e grita Que a Lívia entrou na praia pela primeira vez Eu nunca vi ela tão feliz assim na vida Ela ficou muito feliz Agora ela tá ali Tá aqui e brinca Olha a onda, olha a onda, Lívia É, tem que tomar cuidado Esse lugar que ela pegou foi ótimo Enfim, gente Vamos dar uma curtida aqui Ela já tomou picolé Já fez várias coisas Vamos curtir Porque daqui a pouco a gente vai juntar Literalmente daqui a pouco A gente vai juntar nossas coisas E nós vamos embora Ai, galera De verdade Lívia Vem cá Aproveitei que a última vez Enfrendi meu cabelo Pra eu entrar um pouco com ela Eu não vou entrar muito Vai ser mais um rasinho Porque as ondas estão quebrando bem aqui Olha isso Segura Lá na mão, lá na mão Sua mão tá toda segura Ó, ó, ó Andona, andona A boquinha dela fechada Ai, galera Juro Eu vou sentir muita falta disso aqui De verdade Isso vai fazer muita falta Eu acho que pra vocês também Mas não se preocupem Porque assim Vai ter muito mais Meu Deus do céu Caraca Dá um mergulho, Lívia Esse é o último mergulho Você nunca entrou mergulhando? Olha Ela está indo Misericórdia Olha ela correndo Vem, doida Dá a mão Vem, Lívia Dá um mergulho Pra galera ver Isso Gente, ela está perdendo total O equilíbrio Olha isso, gente O mar está extremamente forte Caraca Calma Calma Ai, meu Deus do céu Calma Vamos sair, velho Gente Acabou que ela se assustou bastante A Lívia ficou super brava Tadinha Nossa, ela ficou muito triste Te fez afundar Te fez afundar Mas o mar é assim mesmo, Lívia A gente tem que segurar, ué Você não segurou? Você soltou o pé do chão? Você quer ir embora? Eu não quero ir embora Eu não quero ir embora Eu não quero ir embora O quê? Não estou entendendo Eu quero ir embora Eu não quero ir embora Mas eu não quero ficar Ah, entendi Ela não quer ir embora Mas ela também não quer ficar Eu quero ficar Ah, parou de chorar, gente Eu tenho certeza que foi assim Foi mais um susto mesmo Sabe, galera? Porque não aconteceu nada com ela Eu estava segurando ela Obviamente O mar puxou muito forte E ela não tem força pra segurar Mas foi uma onda muito do nada E é assim mesmo, sabe? Por isso a importância do colete E de se segurar firme Na hora que o mar veio forte Ao invés dela firmar o pé Ela soltou E aí o mar levou ela Tadinha, gente Ela ficou muito decepcionada Olha a cara dela Mas tudo bem, tá bom? Olha a cara dela, gente Tadinha Agora a Lívia está despedindo do mar, né, Lívia? Eu não sei se meu alto-falante está bom Porque eu acabei de molhar meu celular Dá tchau Tchau, mar Tadinha, gente Ela está toda triste O que foi? Ô, meu amor Não fica triste Tchau, mar É, daqui a pouco a gente volta, tá bom? Depois outro dia a gente volta Ai, galera, sério Eu vou sentir muita falta disso aqui Muita, muita Tadinha Ela encostando pela última vez Levanta, Lili A gente tinha limpado sua areia Meu Deus Ela deitou de novo Acho que isso foi uma tática, hein Para entrar no mar de novo Vem Vambora A gente está atrasado Daqui a pouco O dito dela vai passar de carro aqui E vai falar para a gente ir embora A gente está realmente muito, muito atrasado Galera Chegamos em casa, né, Lívia? Chegamos em casa Você já despediu do mar? Tchau, mar Tchau Eu já me despedi Você já despediu, né? Você despediu quando você estava ali pertinho dele Agora a gente vai ter que despedir daqui de cima Tchau, mar Você vai ficar com saudade? Tchau, mar Você vai ficar com muita pouca? Muito Até do parquinho Até do parquinho, né? E você? Eu vou ficar com saudade de tudo Mas a Dinda vai voltar, né, para a praia Daqui a pouquinho Eu também Eu sinto saudade de tudo Porque eu não vou ficar em casa Oh, meu Deus Eu não fico triste Depois você volta um dia com a gente Nessa próxima viagem Eu acho que você não vai poder ir, né? De novo, para a praia Aí na outra vez você vem, né? Tadinha, gente Ela fica triste A cara dela O que foi? Eu não sei não Ela falou que eu Fico assim Uai, meu amor Mas você não precisa estudar? Então Não fica triste, tá bom? Lá também é divertido Para onde você vai, não é? A cara dela, gente Oh, meu Deus do céu Então é isso, Lívia Tá preparada para ir embora? Não Não? Mas tem que ir, meu amor É isso, galera Vou despedindo de vocês Ainda vai sair um vídeo ainda Da gente indo embora Mas esse foi o vídeo Que a Lívia entrou Pela última vez no mar, né, Lívia? O que você achou? Ela tomou um caldo Chato Chato Foi chato Mas ela ainda vai ficar com saudade, né? Enfim, galera Vou finalizar esse vídeo por aqui Espero muito que vocês tenham gostado Deixa muito like Se inscreve no canal E ative o sininho de notificação Para você não ficar por fora de nenhum vídeo Um beijo e Tchau Tchau Tchau